Como é o Adorai Chalés? Nós vamos mostrar pra você o chalé para a família com o PET. Então bora conhecer o Adorai Chalés aqui em Piedade. O Roteiros Adorai possui hospedagens em São Paulo e também no Rio. Com uma pegada bem romântica e rústica, nós viemos conhecer a unidade de Piedade em São Paulo, que fica a apenas 150 quilômetros da capital paulista. Vamos curtir um chalé feito pra família e também pra PET. Vamos conhecer nosso chalé. A gente vai te mostrar todos os detalhes aqui. Já de cara, olha só, esse espacinho que gostoso, pra assistir um filminho e tomar um vinho. E lá estão os quartos. Vambora! E olha só, nesse daqui são duas suítes. Cada uma das suítes tem a sua banheira particular. Essa aqui é no estilo mais retrô, mais vintage, assim que é bem bacana. Uma cama aqui super espaçosa. Deixa eu mostrar também aqui o banheiro pra vocês, ó. Bonitinho também. Chuveiro e ducha. São três banheiros que tem um em cada quarto e um social. E aqui tem uma vista aqui de noite, ó. Fica super bonitinha aqui porque o jardim fica todo iluminado e tal. Vou mostrar agora a outra suíte pra vocês. Essa também. Tem hidro, TV, uma cama e banheiro ali, ó. Dessa vez nós resolvemos trazer o tião. E aqui no Adorai Chalets você pode trazer seu pet de pequeno ou grande porte. É bem tranquilo, é tudo bem fechadinho. Ele fica protegido. Eles também deixam uma caminha, um tapete higiênico e os potinhos. E você paga uma taxa de R$ 90,00. Aqui no Adorai funciona assim. Você prepara a sua própria refeição. A cozinha aqui é toda equipada. Tem geladeira, forno, fogão, churrasqueira, cafeteira, micro-ondas. Tem utensílios pra você preparar sua comida. Panela, panela de fundi, taças, xícaras. É completinha pra você preparar seu almoço, jantar ou café da manhã. E olha só, a gente aproveitou que tem todo esse espaço aqui na cozinha. Tem a churrasqueira. A gente vai fazer um churrasquinho pra gente aqui agora. O que a gente fez? A gente trouxe a carne. E trouxe todas as coisas, né? Na verdade, as bebidas, vinho, cerveja, carne. E tá preparando o nosso churrasquinho. Caso você não traga, tem duas opções daí. Ou você pode comprar. Eles têm uma lojinha aqui. Eu vou te mostrar algumas imagens. E tem algumas opções que você pode comprar. Desde fundi, cerveja, vinho. Ou você pode pedir no delivery. Partiu churrasco, Léo? Partiu. A gente vai te mostrar também essa parte externa aqui do Adorai. Esse aqui é o pomar, ó. Também tem uma trilha de caminhada aqui nível fácil. Você vai passeando por aqui. Conhecendo um pouquinho mais aqui desse espaço bem gostoso. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é uma ameixeira. O tamanho da árvore é gigante. Tem bastante também aqui. Kaki, manga, ingá. Ingá eu não sei o que é ainda. Pra quem vem com pet, olha que legal. Pode dar uma voltinha com ele. Aqui na trilha. Passear. Ó, Tião. Ó, Tião. Olha lá o nosso Tião, ó. Tá gostando do passeio, Tião? Amigão. Amigão. Foguinho. Aqui é um quiosque que fica do lado da piscina. Ele é todo equipado. Olha, tem forno a lenha, fogão, micro-ondas, vários temperos. Você mesmo pode preparar aqui. Enquanto você curte uma piscina, você pode estar preparando a sua refeição. E mais do que isso? A churrasqueirinha ali, ó. É, tem churrasqueira também. Se quiser fazer um churrasquinho e a vista aqui, ó. Imagina assim, um dia de calorão. Então, você fica aqui... Churrasquinho e piscininha, não tem coisa melhor. Não é bom, né, Léo? Nem você, né, Duda? É. E olha só, também tem uma sala de jogos aqui. Já vi que tem um violão ali, ó. Opa, no fundo. Sinuquinha. Já deu um coro na manhã, hein? Já não. Ah. Amanhã. Vamos. Tá sabendo legal, hein? Como é que funciona a Uadorar de Chalés? Na verdade, tem em três destinos, né? Piedade e São Paulo, que é o lugar que a gente tá aqui nesse momento. Nós estamos. Tem também em Cunha, que também é em São Paulo. E Paraty. Paraty, no Rio de Janeiro. Então, pra você que quer saber mais, aqui, ó. Roteiros a Dura. Aí você vê as opções desses três destinos. Todos com muito luxo, com muito conforto. Aqui é um lugar tranquilo pra você passar um fim de semana. Como eu já te falei sobre as refeições, né? Mas também, no caso aqui de Piedade, tem o Jardim com a Trilha pra caminhada, como você já viu. Tem... Tem um pomar. Pois é, tem esse espaço aqui, esse jardim também, se você gosta de foto, ó. Tem a piscina que a gente já te mostrou também. Então, tem várias áreas aqui que você pode aproveitar. Você pode ficar, de repente, curtindo o teu chalé ou dar uma voltinha aqui na parte externa também, que tá inclusa já aí na tua hospedagem. Aqui também tem uma vendinha, que eles têm tudo que você precisa. Guloseima, salgadinho, vinho, chocolate, cerveja, energético. Tem até queijo pra fazer fundi e vinho. Muito bom. Então, a noite caiu e fomos preparar o nosso fundi aqui no chalé. O que a mamãe preparou pra gente? Um fundi de queijo e de chocolate. Que beleza, ó. Que ansioso. Ansioso, tá com fome. Lembrando aqui, ó, as taças, a padeirinha pra preparar ali o teu fundi, os utensílios, tudo que você precisa, já tem aqui. É só você trazer ou adquirir aqui também. Eles também vendem aqui o fundi e preparar. Tem gente que eu acho que tá com fome. Bora? Bora. Depois do fundi, você também pode aproveitar um pouquinho, assim, o frio e curtir a lareira aqui da sala. Olha só. Chegou o nosso café da manhã, né? Bom dia. Vamos ver o que tem aqui. Então, olha só. Vamos pro nosso café da manhã. Como a gente disse, você pode adquirir a parte, né? O café da manhã. Aqui tem frutas, cereais, frios, pães, bolos, geléias, café, leite e suco. Pão de queijo. Pão de queijo. Pai, esqueceu do pão de queijo que você adora. Tem mais alguém que tá querendo aí aqui, ó. Tião, vem cá. Amigão. Tó. Ah, ele tá aqui, ó lá, papai. Olha lá, tá vendo? Mais alguém quer tomar um café por nós? Ih, fugiu. E se você quer relaxar também numa bela hidro, tem essa boa opção aqui no chalé. É uma das hospedagens mais concorridas aqui do interior de São Paulo. Então, se você tem intenção de passar um fim de semana ou curtir durante a semana também, entre em contato já com eles antes, porque são poucas unidades, né? Então, pra você conseguir reservar, o site tá aqui na descrição. Feito? Feito. Se você tá procurando uma hospedagem incrível, o Roteiro Osadorai é pra você. Tem opção pra casal? Tem. Tem opção pra família? Também tem. Pra pet? Também. Pra saber mais e fazer a sua cotação, o site dele está na descrição. Deixa aqui o seu like e se inscreva no canal que tem sempre boas dicas pra você viajar bem e conhecer lugares incríveis. Valeu e até a próxima trip. Tchau.